Bom dia galera, bom dia, 19 de abril hoje, são 6 e meia da manhã, fazer um cafezinho aqui pra seguir viagem Eu não tenho gaveta na carreta não, é só um, faço um lanche aqui na gabina, essa carreta aqui na minha Pessoal tava perguntando antes sobre isso aqui ó, isso aqui é o rabo quento que a gente chama no sul Você liga no acendedor de cigarro e 3 minutinhos a água tá fervendo Uns falam rabo quento, outros falam cordão de esquentar a água, o problema é meu se o rabo tá quente O problema é meu, o rabo é meu, o problema é meu, não tem conversa mole não, piadinha Então a gente coloca ali, liga no acendedor de cigarro e pronto, 124, 12 volts e já faz o café Tavam falando que o meu café é pobre, que não tinha pão com manteiga, eu só não tenho leite porque eu não gosto de leite de manhã Aí ó, tem manteiga e manteiga dá boa hein, manteiga, tem pão integral, tem maçã, tem manga, tem goiaba, tem pera, tem lombinho defumado Tem atum, banana e essa banana aí é madurada natural hein, não é no carbureto não hein Pão integral, deixa eu ver aqui, maionesezinho hein, tô fazendo propaganda não, é o que tem mesmo Então, cafezinho aí ó, não gosto muito de café solúvel né, mas é, ele é prático né O café no saquinho ali, ele demora muito pra fazer, já tem que lavar, limpar, coisa, isso aqui é mais prático Beleza galera, um bom dia, um bom domingo pra todo mundo aí Não vou comer tudo não viu, só tô mostrando pra vocês Um abraço galera, bom domingo, tchau 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 Tchau